Na luta principal do UFC 272 deu a lógica, Kobe Covington amassou o Jorge Magidal e provou que de fato levava melhor quando eles treinavam na American Top Team. Na real mesmo a luta nem foi competitiva, dois jurados marcaram 5x0 pro Caos com direito a 10x8 em um dos rounds e o terceiro mais benevolente viu 4x1. De fato dá pra argumentar que o segundo round foi parelho, poderia ir pra qualquer lado, mas tirando esse recorte e um único soco no quarto round, que fez Covington botar o joelho no chão, foi domínio total, como se eles não estivessem na mesma prateleira. Vejam bem, Covington tem a rara capacidade de transformar fôlego em arma, ele sabe que não vai cansar e que o adversário vai botar a língua pra fora antes. Então a partir disso imprime ritmo, intensidade e pressão praticamente impossível de acompanhar se o seu nome não for Kamaru Usman. Mas Vidal equilibrou os primeiros 10 minutos de luta, como disse, até aí o placar 1x1 não era absurdo. Só que depois disso o Jesus das ruas simplesmente derreteu, a força e o gás esvaíram e o Covington continuou na mesma batida. Sem contar que ele também botou bons golpes em pé que afetaram o Masvidal, mas sempre naquela pegada, faz você se preocupar com a queda, andar pra trás e aí te acerta. Eu acompanho a opinião de vocês, sei que tava rolando um pensamento desejoso, pessoal querendo acreditar que o Masvidal fosse tirar outro coelho da cartola por antipatia com o Covington. Mas avisei na prévia, joelhada, voadora, mágica em segundos é uma vez na carreira. Hoje as estrelas não se alinharam e quem tinha mais volume, mais jogo, venceu, o que geralmente acontece. Covington montou no primeiro round, montou no último, converteu 6 quedas, aterrissou 30 golpes significativos a mais e controlou o Masvidal no chão por 16 minutos. Barba, cabelo e bigode. Depois do gongo final, achei que os caras fossem se abraçar e pôr um ponto final na rivalidade. Afinal, eles moraram juntos, eram melhores amigos, fizeram parte da trajetória um do outro. E nada, os dois ainda tiveram que ser separados pelos seguranças. Na coletiva de imprensa, Masvidal deixou claro, abre aspas. Ele é uma piranha que sabe lutar wrestling. Se eu ver o cara na rua, ainda vou dar tudo que tenho pra quebrar a sua mandíbula. Já Covington, pelo visto, quer passar a limpo todas as tretas que deixou na American Top Team, abre aspas. Acabei de me livrar do lixo de Miami, agora vou me livrar do lixo de Louisiana. Cadê você, Dustin Poirier? Você é o próximo. Ah, Covington aproveitou pra xingar a esposa do Poirier, que já havia sido alvo do Conor McGregor, e o seu filho também. A lógica do Ressler é que Conor McGregor vai voltar pra enfrentar Nate Diaz, o Kamaru Usman já tem o Leon Edwards pela frente, e ele e o Poirier sobram na dança. Bom, vamos lá. Poirier já havia dito que jamais permitirá que Kobe fature um único dólar às suas custas, que se um dia se encontrarem de novo, ele e Poirier vai preso. Logo após a luta, Poirier ainda deu de ombros no Twitter. Não respondeu diretamente, não mordeu a isca, não parecia interessado. Dana White também não gostou muito da ideia, a não ser que Kobe se mude definitivamente pro peso leve, o que parece improvável. Eu acho o seguinte, depois de duas derrotas incontestáveis, o Kobe não vai ter a trilogia com o Kamaru Usman de cara, ainda que o nigeriano sobre na categoria. Como Usman vs Edwards deve rolar lá pra julho, agosto, e o Robert Whitaker não deu nenhum indício que vai voltar pros meio médios, acho que o americano deve pegar o vencedor de Gilbert Durinho vs Hansat Kimaev, que rola agora, em abril, pra pleitear outro tarot shot. Quanto a Magidal, essa é a terceira derrota seguida, todas elas dominantes, e no ano em que o cara vai completar 38. Como ainda é popular, a gente ouviu bem como quase 100% da T-Mobile Arena em Las Vegas o apoiava, acabou de renovar contrato e não ganha pouco. Das duas, uma. Ou vão continuar oferecendo tops pra ele tentar se reerguer, e uma vitória aí já bota ele na cara do gol. De repente, o Leon Edwards, em caso de derrota pro Kamaru Usman, e eles têm toda aquela rivalidade, né, que saíram no pau nos bastidores do UFC Londres. Um Vicente Luque, que aceitaria trocar porrada em pé com o Magidal, caso o brasileiro passe pelo Belal Mohamed, ou o renovaram com o cara pra fazê-lo de escada. Aí os nomes dos jovens promissores, Sean Brady, Rakmonov e Michel Pereira, e vem à cabeça. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Kobe Covington vs Jorge Masvidal? Deu a lógica também na cabeça de vocês, ou foi alguma coisa inesperada, né? Vocês acharam que o Jorge Masvidal realmente tinha a chance de vencer o Kobe Covington no somatório das ações? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aí o joinha que ajuda bastante o sexto round e a forma de reciprocidade mais acessível entre a gente. E se quiser ajudar ainda mais o canal, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Você tá concorrendo a cinco camisas todos os meses. Na quinta-feira que vem a gente tem a live dos membros e você já estaria participando. Não percam também as outras resenhas desse UFC 272. Falei sobre Rafael dos Anos vs Renato Moicano. E o Carrano falou sobre as derrotas de Edson Barbosa, Alex Cowboy e a vitória da Marina, né? Os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.